Bom dia, então, já estamos em direto, entretanto as pessoas vão fazendo as suas ligações, esperamos aqui um bocadinho. Hoje vamos ter o Francisco Rocha Gonçalves, que é um ilustre gestor hospitalar do Instituto Português da Oncologia do Porto e que se tem dedicado a esta matéria de medição de resultados. E vamos ter o prazer, realmente, de ter uma apresentação do ponto de vista mais teórico, mais conceptual e depois também de conhecermos alguns aspectos práticos do que é feito no IPO do Porto, que certamente é das instituições ou a instituição mais avançada nesta área em Portugal. O Francisco tem feito um grande trabalho nesta área, desenvolvimento com a sua equipa no IPO do Porto. É um ilustre também, não só gestor, mas também académico e temos o prazer e eu agradeço imenso esta oportunidade de estar hoje à terça-feira a discutir a medição de resultados. Francisco, muito obrigado. Obrigado também a todos os participantes que gostam de ouvir este webinar e principalmente ao Francisco. Muito obrigado e passo-te já a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, Sano Lourenço. Muito obrigado a todos os que se dispuseram a estar connosco hoje de manhã. É para mim um gosto enorme poder falar de coisas que fazemos no dia-a-dia, mas sobretudo coisas que nos movem com um grande grau de motivação, porque sabemos que isto é importante. No fundo, a primeira experiência que eu queria partilhar convosco é a razão de porquê é que fazemos isto, porque é que eu e uma equipa comigo faz esta pesquisa de altcamos no IPO do Porto. É justamente porque nós achamos que temos todos os dias a responsabilidade de fazer uma diferença para positivos nos nossos doentes e achamos que é sobretudo medindo aquilo que fazemos e depois usando essas medições, essas conclusões para afetar a prática que vamos poder fazer alguma diferença nos nossos doentes. Há um conjunto de decisões que têm de ser tomadas no dia-a-dia e no médio e longo prazo na área clínica, há um conjunto de decisões que têm de ser tomadas na área dos investimentos, há um conjunto de decisões que têm de ser tomadas em matéria de organização de serviços de saúde, que serão muito melhor fundamentadas, muito melhor informadas se tiverem por base uma medição de altcamos rigorosa e sobretudo um processo sistemático que leve toda a gente a confiar. Uma das premissas base deste processo é que toda a gente aborde o hospital e não uma pequena equipa de algum modo desintonizada do que se passa no dia-a-dia da clínica, que toda a gente aborde o hospital, participe deste processo, perceba o que está a acontecer e perceba sobretudo que pode contribuir e no devido momento pode ir buscar algo de útil para a sua prática. Portanto, a medida de altcamos nos hospitais, primeiro o take que queria partilhar com a audiência, é algo que se faz, mas não se faz por si e sobretudo não se faz isolado. Faz-se em conjunto com a parte clínica, faz-se em conjunto com contratos de incentivo internos, externos, com os pagadores que alinhem estes altcamos, que são os resultados que nós pretendemos atingir com aquilo que depois são os indicadores de processo que temos que ir monitorando ao longo do ano e também com a questão da medição de custos, porque quando falamos em altcamos logo a seguir estamos a falar em valor, o valor não é mais do que a capacidade de extrair o melhor resultado possível daquela dotação financeira de que dispomos e uma das formas de explorar o valor é justamente a questão da monitorização primeiro, gestão depois da componente de custos. Partilhar convosco este slide, que deve ser o primeiro quanto a nós que utilizamos, é o slide de o que interessa aos doentes, justamente porque aquilo que interessa aos doentes pode e deve ser a nossa pergunta de partida. É muito mais fácil conduzir o hospital, conduzir aquilo que queremos mudar dentro das instituições, se começarmos pelo end-point final. O end-point final é o resultado que interessa ao doente. Provavelmente, e no caso do cancro, será a sobrevivência, serão as questões de duração de tratamento, são as questões de que efeitos secundários vão ter, mas são também questões que ultrapassam a saúde, mas que numa lógica não de gestão de doença, mas de gestão de saúde, o estor hospitalar tem de se preocupar ou tem de ter conhecimento, que são, que impacto é que isto vai ter na minha profissão, que impacto é que isto vai ter na minha família. Para o doente, muito mais importante do que conhecer o código da cirurgia, ou se ela é feita em internamento ou em ambulatório, que são coisas que preocupam o estor hospitalar e são coisas que estamos habituados a contabilizar, será muito mais importante perceber quanto tempo é que vou demorar a começar o tratamento, que duração vai ter esse tratamento e o que é que vai haver depois em matéria de follow-up, de acompanhamento, o que é que esta instituição ou o que é que o Serviço Nacional de Saúde tem para me oferecer em matéria de acompanhamento pós a fase mais aguda do tratamento. E nós temos de ter respostas prontas e, sobretudo, respostas não genéricas, respostas que emergem da nossa prática, respostas que relativamente ao doente que está à nossa frente são a ser dadas com base nos mil ou dois mil doentes que o hospital recentemente tratou com aquela patologia e, portanto, com base nessa experiência podemos fundamentar a expectativa de prazo, a expectativa de resultado, a expectativa de efeitos adversos e também os outros aspectos ligados ao apoio que ele pode ter quanto a questões alimentares, quanto a questões económicas, quanto a questões psicossociais, tudo isso conta para os autocamos do doente. Se tem uma adaptação de um inquérito feito a doentes, por acaso na área cardiovascular, mas é perfeitamente transponível para a área do canto, sobre aquilo que importa aos doentes. E, realmente, não havia ali quantas cirurgias, quantos taxos, quantas ressonâncias, porque isso não importa ao doente. Ao doente importa o percurso todo e importa perceber, desde o momento em que eu fui diagnosticado, como é que eu vou chegar a bom porto ou ao melhor porto possível. O bacino típico que nós temos nas instituições é medir os autocamos de processo, até porque são esses que informam a maior parte do contrato de programa, são esses que os hospitais estão preparados para medir, quantos taxos, quantas ressonâncias, quantas cirurgias de ambulatório, quantos internamentos, quantos internamentos vertemos para ambulatório, qual a taxa de ocupação, isso são indicadores importantes para os gestores, mas não são indicadores importantes para os doentes. Indicadores para os doentes seriam os custos se eles tivessem de pagar, em Portugal, simplesmente o SNS tem essa componente ultrapassada daquilo que são os cuidados hospitalares e os cuidados primários. São os autocamos relativos aos doentes em matéria de qualidade de vida, vamos já falar sobre como medir isso, e depois são todos os autocamos implícitos em cada um dos ciclos de cuidados, ou seja, aqueles que são específicos da cirurgia, da radioterapia e de que modo é que isto se coordena tudo de maneira a dar uma ideia de um passo aí fluído, o mais ágil possível, o mais rápido possível para o doente ultrapassar. Tudo isto insere dentro das preocupações do Value Based Health Care, deve dizer-se que não é única, de acordo com o Porter, é uma em sete, as outras têm a ver com a integração de cuidados, em devido momento já partilhei convosco a experiência das clínicas de patologia ou as Integrated Practice Units de Michael Porter, há a questão da informatização, da monitorização de custos e, sobretudo, em instituições que tenham isso em vista, a possibilidade de crescerem e de expandirem o seu negócio, eventualmente mais interessante para privados. Na área pública, o crescimento também é importante, mas porque não, numa lógica de afiliação, haverá com certeza outras oportunidades para discutir o tema da afiliação, considero da maior importância para crescer, sobretudo crescer em qualidade e não tanto em quantidade. Na área do cancro, partilhar convosco um conjunto de autocamos, nós começámos com uma folha muito simples, manuscrita, uma folha tamanho A5, onde nos perguntámos o que é que seria a lista de mínimos para monitorar os doentes de cancro. E chegámos a uma conclusão que muitas outras pessoas em outros sítios do mundo chegaram, que é aquilo que se deve monitorizar em cancro são, primeiro, o estado de baseline, há quem lhe chame de case mix do doente, isto é, o que é que é este doente, que diagnóstico tem, que história é que já traz, para até ter chegado aqui. Depois, que tratamentos é que fez, características, tipo do tratamento, fez esta quimioterapia, fez esta cirurgia, fez aquela radioterapia de quando a quando e com resultados. E depois a questão dos resultados, logo a seguir à intervenção aguda, mas sobretudo resultados de médio e longo prazo. A questão das sobrevivências, a questão se a determinada altura a doença progrediu e ao fim de quanto tempo. A questão da qualidade de vida com que o doente passou a viver. Estão ali um conjunto de medidas que ficam de sugestão, overall survival, qualidade de vida, taxas de complicações, imediatas ou mais tarde. A questões de satisfação em geral. E depois aqueles indicadores muito importantes, determinantes, que não fazem parte do SNF, mas que fazem parte da esfera de preocupações do doente, que são as questões financeiras e sociais. Partilhar convosco uma pequena história, antes de ir para o próximo slide. A primeira vez que lançámos os inquéritos de qualidade de vida, os DORTC, quem os conhece sabe que estas dimensões financeiras e sociais lá estão. Fizemos-o com grande curiosidade relativamente ao que seria o resultado final. Em que dimensões é que os nossos doentes e era cancro de mama estão melhor e estão pior. Verificámos que as componentes clínicas, o controle dos sintomas, a dor, estavam relativamente bons, tendo do que se podia esperar, mas os indicadores que estavam francamente mal eram os indicadores que não estavam na esfera de influência dos hospitais. As pessoas estavam preocupadas com o que vai ser das minhas finanças, o que vai ser da minha vida social lá fora. No fundo estavam com medo do futuro e estavam com medo de como é que a família e os mais próximos iam ultrapassar esta fase mais aguda do tratamento. Um conjunto de preocupações que ficou para nós da alerta, muito embora não houvesse na altura uma resposta imediata, mas preocupamos com isso e os assistentes sociais dos psicólogos estão atentos a essas matérias. Antes de ir à parte mais prática dizer também que a matéria dos Outcomes não é uma one-man show, nem uma venture individual de um conjunto de pessoas, isto faz parte do plano estratégico do ITO do Porto. Completámos, ou seja, executámos todas as tarefas do plano estratégico 13 a 15. Estamos a concluir as tarefas do plano estratégico 16 a 18. As principais, eu diria, já estão concluídas. O Presidente do Conselho de Administração anunciou há dias a candidatura ao Cancer Core Europe e com isso executámos, considero, o plano estratégico. Há um triângulo ali embaixo que se chamava Outcomes Research Lab a implementar e pôr a funcionar este Outcomes Research Lab. Também já está concluído, portanto daqui para a frente inicia-se o próximo ciclo estratégico da instituição. Em termos práticos, aquilo que fizemos depois de definir que queríamos dados de baseline, dados de tratamento e dados de resultados, percebemos que esses dados existiam no hospital, mas que estavam dispersos por várias bases de dados. Ora, nós não podíamos verter todas as bases de dados para uma única mega base de dados, SQL, seja lá o que for. Era ingerível e, sobretudo, não era inteligente. Percebemos que este processo, para além de ter que ser liderado pelos alto-câmbios que interessam aos doentes, as sobrevivências, as progressões, os prazos, tudo aquilo que interessa para o passo e do doente, tinha também que ser liderado por perguntas. A capacidade crítica aqui é ter a capacidade de fazer perguntas e os hospitais têm a bordo não só os doentes que propiciam os dados, mas sobretudo os peritos, que são as pessoas que melhor que ninguém sabem quais são as perguntas que interessam para aferir os resultados dos tratamentos, para pensar a médio e longo prazo as estratégias de tratamento. São as pessoas que sabem o que é que está a entrar em matéria de inovação e que nos podem preparar em matéria de alto-câmbios para começar a medir. Quando há dois anos nos disseram que vinham aí muitas medicações com indicadores associados de prognóstico de resposta, pois imediatamente começámos a capturar tudo quanto era dados genéticos e temos uma base de dados com dois anos de dados genéticos dos doentes, para quando esses marcadores entrarem já temos condições de trabalhar sobre eles. Aquelas rodinhas que simbolizam bases de dados à volta do IPO Porto são as várias bases de dados que havia na instituição e que são relevantes para responder às nossas perguntas. Inicialmente tínhamos quarenta variáveis, não eram muitas, entretanto foi crescendo, já vão ver, temos muitas mais, mas elas crescem com espírito crítico, crescem porque estão a responder a uma pergunta, crescem porque um perito disse que aquilo era importante e foi depois avalizado que era efetivamente importante. Não crescem porque é importante ter ali o número de taxas ou o número de ressonâncias, creio que essa variável não sequer existe na base de dados porque o número de taxas e ressonâncias não é importante, portanto as imagens que lá estão também não são importantes, o que é importante é o extrato em texto do relatório e mais importante ainda é o veredicto da decisão médica que aquele TAC informou. Portanto, a variável que eu capturo nessa matéria é a decisão relativamente à progressão da doença ou não, relativamente à alteração do tratamento ou não. Tudo o que está para trás não é importante para a matéria de AutoCAM, está a registrar na base de dados, mas eventualmente não transita para o Vision. O Vision é a base de dados, o subset de dados que alimenta o sistema de monitorização de AutoCAM. Criamos, entretanto, também para a monitorização das partilhas de risco com a indústria farmacêutica, o MedVision, é um subset de dados a pensar no medicamento. Eu sou adepto de uma avaliação holística, do tratamento até à alta. Eu e toda a gente que pensa esta matéria é de AutoCAM. Mas de vez em quando temos que olhar para silos, muito embora não fiquemos confortáveis a olhar para silos, mas temos que olhar para silos e, neste caso, na altura de aplicar medicamentos e aplicar as regras da partilha de risco, não interessa ter lá variáveis de cirurgia, de radioterapia ou outras, interessa ter as variáveis do medicamento e, portanto, o processamento de dados e o gerar dos relatórios que temos que mensalmente enviar ao Infarmed, à indústria farmacêutica, com os quais temos partilhas de risco, são gerados por aquela aplicação lateral a que chamamos MedVision. Isto é um modelo relacional, um print screen do CUR, do que é hoje a base de dados. É maior, veem que não consigo capturar tudo no ecrã. É um modelo dito em estrela e um modelo em estrela porque no centro está o doente, estão os dados que identificam o doente, é uma daquelas tabelas centrais, e à volta daquela tabela central estão todas as outras com os dados da quimioterapia que foi preparada, enviada para o hospital de dia, finalmente administrada para o doente. A quimioterapia foi dada ou cedida em ambulatório para o doente tomar em casa. Estão os dados das cirurgias, naquilo que achámos que era importante, em consonância com os nossos peritos, reter sobre cirurgias. O código da cirurgia, o resultado da cirurgia, neste caso o resultado da cirurgia mais imediato é a questão das margens cirúrgicas, que também é monitorada pela anatopia patológica e as duas são comparadas até com um controle de qualidade. Uma série de resultados podemos extrair de tudo o que aqui fazemos. Que entregáveis é que tenho até ao momento para partilhar convosco aqui no IPO do Porto. São 53 estudos observacionais que estão a ocorrer neste momento. Destes 53 estudos estão envolvidos porque muitos referem-se a processo em que os doentes estão a fazer medicamento. A 39 medicamentos inovadores, que são recentes, são aqueles que requerem mais monitorização, relativamente aos quais temos as maiores esperanças, mas onde também temos alguns riscos, nomeadamente financeiros, que queremos acompanhar. Esses trabalhos envolvem o acompanhamento dos processos 784 doentes de forma relativamente automática, ou seja, um processo clínico eletrónico integrado permite que aqueles dados de preparação, de administração terapêutica, de datas, de cancelamentos, de adiamentos, seja tudo vertido automaticamente para bases de dados e depois, sem prejuízo de alguma limpeza e alguma auditoria e algum juízo crítico sobre essas bases de dados possam ser usados para análises. Nós achamos que estas bases de dados nos podem ajudar em processos que vão complementar aquilo que é o típico da medicina baseada na evidência, aquilo que é o típico dos ensaios clínicos randomizados, tipicamente do ambiente laboratório para a prática e nós com os dados do mundo real estamos a ajudar com todos os problemas, e já vamos falar disso que os dados do mundo real têm, vamos ajudar a que as conclusões do mundo prático possam dar alguma luz, aconselhar, melhorar, complementar aquilo que a investigação tradicional já fazia. Vamos poder detectar dentro do hospital padrões anómonos, vamos poder detectar e temos detectado, se quiserem pôr uma lógica cronológica na área dos auto-câmbios, vamos poder detectar estrangulamentos, pontos onde os doentes estão a acumular, sobretudo quando forem ver a área dos tempos. O tempo que me dei entre isto e aquilo é todos os doentes demoram mais ou menos 30 dias desde um diagnóstico até que inicia um tratamento com tudo que há no meio dos testes e das consultas multidisciplinares que ainda acontecer. Portanto, esta pergunta pode ser respondida, já vamos ver alguma coisa sobre o assunto e podemos detectar pontos de estrangulamento. Queremos também ajudar a dirigir as pessoas, nós não queremos dizer aos médicos nem aos profissionais o que é que eles vão fazer, eles são autónomos, são maduros, eles é que sabem o que se deve fazer, mas queremos dar-lhes informação para decidir. Isto não vai decidir por ninguém, mas acreditamos que vai ajudar quem decide a decidir um bocadinho melhor. A nossa responsabilidade é organizar as bases de dados, é tê-las disponíveis e é sobretudo tê-las construídas em relação àquilo que são as perguntas dos nossos médicos, porque sabemos que mais tarde, quando tiverem com má decisões, vão saber aonde estão os dados que lhes vão permitir suportar este ou aquela opção com base naquilo que são os resultados e os padrões do hospital. Este slide, que está ali em pequenino porque há muita informação nele, é um slide fundamental. Aquelas fichas são feitas por nós. São fichas muito valiosas, são as fichas do doente, porque são específicas para a patologia e inclusive específicas para o protocolo de tratamento que o doente está a fazer. Aquele quadrado superior que ali está com algum texto, aquele quadrado não é mais do que as variáveis de baseline. Suponham que o doente de câncer da próstata tem variáveis de baseline que o doente de câncer da mama não vai ter. Na próstata vai aparecer uma coisa chamada glissan, na mama vai aparecer uma pergunta sobre o indicador HR2. E por aí fora. As perguntas que os nossos peritos que sabem de próstata fizeram e que nos ajudaram a fazer a ficha da próstata são uma. As da oncohematologia do linfoma não-odgkinz é outro. As do câncer da mama são outro. e por aí fora. Tentámos ajustar as fichas de baseline. Para quê? Para, uma vez mais, não fazer uma base de dados que fosse uma mistura de todos os indicadores que a ótica que existem no hospital, mas fosse, desde o momento em que os dados são recolhidos, o mais organizada possível. Porque descobrimos, ao longo deste processo, fazer perguntas à base de dados, não é ter lá os dados e pedir para relacionar variáveis. Tudo é importante neste processo. A forma como os dados são inseridos. A forma como os dados são medidos. A mesma variável, apesar de ter o mesmo nome em duas instituições, pode não estar a ser medida rigorosamente da mesma maneira. Ao longo deste processo aprendemos que há estas diferenças todas. E por isso é que é importante ter, desde o início, ou seja, do desenho destas fichas, antes de haver dados, a ficha já foi desenhada, com o perito que mais à frente vai ajudar a interpretar os dados. E depois, quando tiver que tomar decisões sobre os doentes, ele sabe que está na base de dados e sabe o que vai poder usar. Se mais à frente descobrirmos que falta uma variável, é inseri-la. É possível recuperar o retrospectivo que faz-se na importação. Não é possível que comece a recolher-se prospectivamente daí para a frente, como será o caso, por exemplo, de algum inquérito especial de qualidade de vida ou de satisfação. Este é um resultado com o protocolo X. Eu não vou trazer para aqui marcas comerciais de medicamentos, nem vou trazer identificação de doentes, como é próprio. É para vos dizer o que é que eu posso tirar do MedVision. E por isso não vou simular o MedVision, porque lá iam aparecer as marcas e a identificação dos doentes. Mas está aqui um resultado. Se eu carregar numa determinada tabela do MedVision, o que ele me vai dar é aquilo que achámos importante para, numa primeira assessment de partilhas de risco, ter uma ideia, que é o tempo até à progressão, a sobrevivência global e os custos que tivemos com os medicamentos. Nós aqui achámos que era interessante também fazer a simulação da curva de sobrevivência, ou das curvas de sobrevivência, e fazer também a simulação da curva da progressão. Isto porque temos dados para estimar, os intervalos de confiança estão debaixo do valor respectivo, do valor pontual, 8.2 em intervalo de confiança, 13.4 em intervalo de confiança. Há um outro quadro mais à frente que vão ver em que os intervalos de confiança são muito grandes. Eventualmente temos poucos doentes, ou as observações são muito dispares entre si. Isto também já nos diz algo sobre a medida de dados em mundo real. Com os confounders todos que existem, vamos encontrar intervalos de confiança grandes. Estes dados ajudam-nos a estabelecer um caminho, ajudam-nos a tomar a decisão, mas há uma série de critérios de prudência a que vamos ter de deitar a mão a todo momento. Ou seja, há muito trabalho aqui para fazer, ou seja, há oportunidades e desafios, o que nos anima a continuar. Há alguns autocâmbios que interessam aos doentes, neste caso na clínica da pele. Na clínica da pele, os nossos doentes, é natural que perguntem se estão sozinhos naquela patologia, ou se há mais. Temos ali alguns dados no primeiro ecrã sobre a casuística. No segundo, seguindo para baixo, aquele gráfico de colunas com quatro níveis, tem a ver com os estadios dos doentes nos vários anos. Portanto, o doente que tenha um determinado diagnóstico num determinado estadio pode por ali ver, que não está sozinho, qual é tipicamente a distribuição dos dados do IPO, mas do lado direito do quadro, mais interessante, está um outcome que, enquanto doente valorizaria, os nossos doentes valorizam, que é quanto tempo leva a... Escolhendo aqui uma das variáveis, por exemplo, a última coluna, average waiting, tempo de espera, entre uma consulta multidisciplinar de decisão, isto é, o doente já tinha os exames, o doente já teve diagnóstico, já foi admitido na instituição, mas desde que os médicos disseram, vai fazer isto numa lógica multidisciplinar, é que efetivamente começa o tratamento, quanto tempo leva? Acho que esta pergunta é importante para dar aos doentes, e olhem, se em 2013 demorava 20 dias, já demora 7 dias em 2017. É importante, isto não é de maneira alguma banglória, mas é muito importante os dados de real-world data estarem atualizados, ou seja, uma coisa é fazer estudos retrospectivos de médio e longo prazo, tem um determinado âmbito, interesse e objetivos. Se a lógica é gerir partidas de risco, ou é falar com os doentes que hoje estão a chegar à clínica, eu tenho interesse em ter dados o mais atualizados possível, e o resto, como o benchmark, em boa hora colocado no ar e disponível para o país pela CSS, tem uma atualização no mínimo trimestral, acho que sim, se não for mensal, que seja pelo menos trimestral, que o Hospital Ipéu do Porto tenha dados sobre isto para comunicar aos seus profissionais em primeiro lugar, e estes estarem dotados desta informação para a comunicarem aos doentes. Embaixo, as perspetivas de sobrevida, de sobrevivência, na área do cancro, é uma pergunta ineditada, a forma como isto é comunicado, como compreendem, já ultrapassa o Outcomes Research Lab, mas de qualquer maneira compete-nos organizar a informação, e neste caso, a perspetiva é animadora para doentes que foram diagnosticados com estadio 1, no caso de cancro de pele, já não é animadora para doentes, sobretudo a 5 anos, para doentes com estadio 4. Aqui apenas indicadores de quantidade, a quantidade é importante porque é um indicador de experiência, portanto tem aqui a experiência do Ipéu do Porto em matéria de cirurgia, num conjunto de procedimentos na área da pele. Não, este é todo, este é todo. Na área da radioterapia, um conjunto de indicadores também na área do tratamento sistémico, este muito orientado para a questão dos prazos, e este é o tal quadro resumo que eu vos queria falar, na questão dos regimes de quimioterapia na área da monitorização do risco. É evidente, este já não vai para as empresas, porque 7 regimes, seria uma empresa com 7 regimes e não temos em partilha de risco, mas de qualquer maneira, tem aqui um conjunto de dados sobre os doentes, sobre os que estão em tratamento, sobre os que progrediram, os que não progrediram, os intervalos de confiança, os tais intervalos que vos referi, que talvez por não termos muitos doentes, por exemplo, ali o regime, o último regime gay, tem uma overall survival de 5.9 meses, mas depois um intervalo de confiança de 95%, muito grande. Tudo isto é sobreponível com os ensaios clínicos, não faz sentido usar isto para fazer estas comparações, isto é sobretudo para complementar, para ver depois da fase de investigação, de aprovação, o que é que acontece em mundo real, e partilhar sobretudo com as autoridades, com a Infarmed, esta informação para estarmos todos mais habilitados a falar dos resultados dos nossos tratamentos. Mas também como vos digo, isto é a lógica do medicamento, e nós enquanto hospital gostamos da lógica do conjunto, isto é, pegar os dados de diagnóstico, combinar os dados de tratamento sistémico com os dados de tratamento de radioterapia, com os de cirurgia, e estar ao fim de um ano ou dois anos a falar dos nossos doentes, até porque o caminho que lhes é proposto frequentemente é multidisciplinar, e se é multidisciplinar o resultado final é naturalmente o concurso dessas duas, três, quatro armas que usaram para combater o câncer. Medimos também qualidade de vida de forma sistemática, ou seja, um conjunto de doentes grande do hospital é periodicamente apresentado ou é colocado à possibilidade de responder a este tipo de inquéritos. Agradecemos a todos os doentes e profissionais que colaboram nesta tarefa, e tenho ali um apanhado, portanto não se refere a nenhum medicamento em particular, é uma média, como seria própria também para expor num auditório tão alargado quanto este, daquilo que é o tratamento paliativo em matéria de melanoma maligno. Portanto, os nossos doentes paliativos de melanoma têm no inquérito do RTC aquelas dimensões, portanto, um regime global ali à volta do 0,7, portanto 0,1, os inquéritos de fadiga, diarreia, perda de apetite, dor, um bocadinho pior nas suas funções sociais, portanto, aquele é o retrato, podemos sobrepor as linhas de vários protocolos, depois um outro inquérito do EQ5D, ainda na área da pele, mas aquele para o vaso celular, portanto. Isto para ver que podemos correr vários inquéritos, escolhemos de acordo com o projeto de investigação um inquérito que é importante e medimos de forma sistemática, naturalmente. Este, numa lógica sempre perspetiva, se chegar um inquérito novo. Muito rapidamente agora, porque o tempo esgota-se, o ICHOM incentiva-nos a usar os datasets, sobretudo os indicadores que têm disponíveis no site. E fizemos essa experiência fazendo o combinado entre o que o ICHOM disponibilizava de indicadores preparados e, por outro lado, aquilo que se fazia no IPO e que era simples de aplicar para apresentar resultados de princípio, meio e fim, rapidamente, fomos naturalmente com um procedimento cirúrgico, porque assim damos resultados mais rapidamente do ciclo completo de tratamento do doente de cancro. Escolhemos a cirurgia de cataratas e temos um conjunto de resultados para partilhar convosco, onde vemos como é que os doentes estavam antes, como é que estão depois, como é que estão durante o ambiente perioperatório e depois como é que estão após a cirurgia. Usámos rigorosamente a metodologia do ICHOM e usámos os inquéritos que eles dispõem. Não por ser o ICHOM, uma iniciativa muito válida e à qual nos queremos associar ainda mais profundamente nos próximos tempos, mas porque aqui já tínhamos tudo preparado. Aqui no ICHOM temos um conjunto de variáveis de case mix, lembram-se há bocado o que eu disse. Em 2012, quando o diretor clínico, o presidente do conselho de administração, eu e cerca de meia dúzia, seis peritos nos juntámos à volta de uma mesa e dissemos quais são os mínimos, ou seja, quais são as variáveis que rapidamente concluímos alto, os endpoints finais virão afetados. Porque se o doente era diabético, se o doente já tinha tido um enfarte, este doente vai ter uma perspectiva diferente do doente que era saudável até ao dia em que apareceu o câncer. Então vamos ter que recolher estas variáveis todas também. Sim, as comorbilidades, aquilo que é relevante na história clínica do doente, vamos todos ter que colecionar à partida, porque senão não vamos ser capazes de interpretar os dados finais dos outcomes dos doentes. Variáveis de case mix para a cirurgia de cataratas naturalmente. Aqui é informada pelo e-shop. Aqui é só o inquérito de qualidade de vida que eles usam, que é o CatQuest, portanto dizer o que estamos a usar. Aqui dizer qual é a nossa população de doentes, portanto são 280 olhos operados relativos a 215 doentes, portanto quase todos foram operados nesta fase apenas a um olho, alguns já foram operados a dois. Distribuição sexualidade mais ou menos 50-50, olho direito esquerdo também mais ou menos a mesma coisa. Fazemos cirurgia a catarata a alguns doentes, a 180 doentes, sim. Se temos a responsabilidade, até pelo preço compreensivo que existe para alguns cancros, de tratar de forma integral os nossos doentes, eles vêm sobretudo com mais de 65 anos de idade, portanto é natural que a determinada altura precisem disto, porque senão, de acordo com a lógica do preço compreensivo, estávamos a pagar esta cirurgia no docente hospitalar, às nossas custas, portanto fazemos uma cadeira. A perspectiva intraoperatória de alguns resultados, isto resulta do ICHOM e isto é recolhido pelo médico, aproveito para dizer, a colaboração do médico é fundamental para recolher alguns indicadores, a colaboração dos senhores e das senhoras enfermeiras é fundamental para recolher outros indicadores e para fazer a educação do doente. Isto é multidisciplinar. Não há hierarquias neste processo. A mesa não é redonda, por razões logísticas as mesas são quadradas, mas funcionam como se fossem redondas. O médico sabe qual é o seu papel, o enfermeiro também sabe qual é o seu papel, eu sei qual é o meu papel enquanto administrador e de algum modo coordenador desta área dos autocâmbios e conseguimos todos em conjunto arrumarmos-nos em matéria daquilo que cada um faz para que, de forma sistemática, nas cataratas, no pulmão, na pele, na mama, apareçam os resultados doentes todos os dias. Já vamos fazer uma experiência prática, por isso vamos acelerar esta parte. Isto são resultados, vamos parar neste aqui só para dizer, resultados se quiserem mais clínicos, mas daqueles que interessam ao doente. Isto é, vou ter que voltar a ser operado porque isto correu mal? Pergunta do doente. Está ali respondida. Em 93% dos casos, seguramente não. 1% dos casos, seguramente que sim. 6% dos inquéritos estavam mal preenchidos e, portanto, não consigo responder. É outro aspecto do real low data. Às vezes os inquéritos não estão bem preenchidos. Meus caros, este é o mais importante neste aspecto das cataratas. Para além dos resultados clínicos que são bons, é como é que o doente passou a ver. A nuvem, há um bocadinho clara, de dentro diz como é que o doente via, de acordo com o catapest, antes da cirurgia de cataratas, como é que passou a ver depois. Eu podia usar isto para efeitos comerciais, se tivesse interesse em fazer isto numa lógica de maximização de receitas. Eu acho que este mapa vende bem o serviço, mas sobretudo, e aquilo que me interessa, é vende bem o poder dos outcomes. Vocês têm algo que fazem bem, ou têm algo que querem melhorar, é medir. Um gráfico assim feito, potencia, porque as coisas estão claramente a ser bem feitas, neste caso da cirurgia de cataratas, potencia a procura e anima as pessoas a manter o ânimo relativamente ao que estão a fazer. Algum dos indicadores não estivesse tão bem, não há aquele que vos referia há tempos da questão da mama, que os indicadores sociais eram o que mais preocupavam ao doente. Temos aí uma linha de intervenção para os doentes. Temos aí uma oportunidade para melhorar. é psicosocial, são os trabalhadores da área social, vêm de atuar junto dos doentes, e temos que perguntar àqueles doentes que tinham piores scores, exatamente o que é que os está a preocupar. E chegamos a histórias como foram abandonados pelo marido, tiveram que ir pedir comida ao banco alimentar, e nós estamos cá para pelo menos direcionar as pessoas para as melhores respostas que possam ter. Meus caros, agora um resumo, uma exposição um bocadinho mais teórica. Antes de irmos a um exemplo prático, vou ligar isto ao nosso sistema de Altecames, propriamente dito. Mas que eu sei que vão ter acesso ou ao vídeo ou à apresentação. Portanto, aquela lista de issues que eu ali vos pus, é uma lista de coisas que nem tudo é fácil. São, neste momento, já há três anos de trabalho nesta área, e o que é que descobrimos? Que seja porque o sistema de IT não permite, seja porque os profissionais não registram, os dados podem não estar disponíveis, e não há sistema de Altecames que substitua dados que não existem. A qualidade dos dados também é importante. Eu não quero dados em texto, eu quero dados estruturados, nem todos estão em dados estruturados. O método de recolha dos dados também é importante. Por exemplo, na qualidade de vida, dava uma palestra em si, mas tivemos uma experiência interessantíssima sobre, é melhor recolher em papel, numa app, num iPad que está no serviço para os doentes, mandar para casa e o doente responde em casa. Tenho a resposta a isto, fica para outra vez, mas fizemos esta experiência para perceber o que era melhor para os doentes. O próprio método de análise de dados. Experimentámos várias plataformas. Já vão ver se estamos a usar o Power Pivot e a seguir os dados são transferidos para a SPSS. Neste momento é a melhor metodologia que temos para os analisar. Mas vocês, para as vossas investigações, podem recorrer a outro tipo de ferramentas. O que é que nós queremos e a onde é que eu quero chegar com este tema dos Altecames? Eu acho que isto nos ajuda a tomar melhores decisões. Eu acho que conhecer com este grau de detalhe o que estamos a fazer no nosso hospital, indo para além do acho que, e sobretudo das bases de dados dispersas no hospital, a base de dados na MAMA está no serviço X, a base de dados digestivos, alguém que faz uma base de dados muito boa está no serviço total. Isto é um projeto institucional. Toda a gente tem direito a colaborar e toda a gente tem direito a obter resultados dentro de normas que estão num procedimento interno. Isto é de todos e para todos, mas é um processo institucional. No IPO do Porto não há bases de dados do serviço, muito menos bases de dados pessoais, nem bases de dados de projetos de investigação. Há um centro de investigação com um protocolo próprio para gerir o acesso a estes dados e para perceber o que é cedido, em que contexto, em que âmbito e também para gerir a parte da compliance com os doentes e com os consentimentos. Acelerando, porque entretanto já me estou a ceder na hora e volto ao ponto por onde comecei, nós queremos e estamos neste processo para tomar melhores decisões. As decisões em matéria de outcomes e da gestão do processo outcomes não se faz numa ilha nem se faz isolado do que está a acontecer no hospital. Para eu gerir outcomes, para eu chegar a um processo clínico eletrônico e dizer isto não está a ser remedido, começam antes desta outra forma, eu estou a alterar o que se está a fazer no hospital. Eu tenho que estar a bordo no mesmo barco com as equipas e ao mesmo tempo tenho que ter capacidade de algo, capacidade de tomar decisões ágeis, tenho que ter autonomia e idealmente teria condições de incentivar as pessoas a introduzir um determinado comportamento e a deixar cair outro comportamento. Tudo isto são ferramentas de gestão pela qual todos os gestores do hospitalar aos médicos estamos interessados em fomentar dentro das instituições porque isto sim permite-nos reconfigurar hospitais. Noutros contextos temos falado da construção das clínicas de patologia, as clínicas de patologia se calhar são mais tangíveis de um data warehouse, que é no fundo a maior materialização disto, mas as clínicas de patologia não se fazem sem revolucionar o organograma, as paredes, a distribuição de equipamentos, as regras de engagement, as regras de participação de ensaios clínicos dentro de um hospital. É a liderança, é a organização, mas é sobretudo ter os meios para motivar as pessoas a aderir. Eu agora vou deixar aqui um conjunto de takeaways para vós, dizer-vos que nós somos, com os outcomes, a lógica natural da construção de processos baseados em valores, a sequência lógica do processo de medicina baseado na evidência. Ninguém descobriu o santo grau agora. Remeto-vos para as publicações do Dr. Codman, de início do século XX, algures em Boston, quando falou da necessidade de fazer umas fichas de resultados para monitorar os sucessos maiores e os insucessos das cirurgias, e para perceber e dar a perceber aos clínicos, aos trustees, leiamos, aos pagadores, aos profissionais e aos doentes, aonde é que as coisas corriam bem, aonde corriam mal. E ele também nos seus escritos dizia que nem tudo acontecia por causa do hospital, aquilo que são a situação económica e social dos doentes, também contribui muito para o prognóstico e para o maior ou menor sucesso das intervenções. Isto já tem pelo menos 100 anos este caminho de onde é necessário monitorar outcomes. Nós estamos em um momento diferente do que há 100 anos atrás. Não andamos com fichas em papel AB doentes 1 a 1, temos sistemas eletrónicos para onde vertem os dados de forma automática, temos que os organizar nesse sentido e depois podemos ficar com a parte mais interessante que é analisar esses dados com os peritos à volta da mesa. Eu vou agora fechar esta aplicação e ligar o sistema de Power Pivot para fazer uma demonstração. A demonstração que vou fazer é uma demonstração baseada naquilo que são os nossos dados e está dividida em três partes. Apresentarmos um relatório já feito para doentes de câncer de mama, que é este. Explicarmos como é que se lê porque Power Pivot pode ser novo para alguns de vós. Depois vamos fazer um do zero, rapidamente e prometo ao Dr. San Lorenzo que não demore. E depois está uma meia feita para também não consumir muito tempo, mas para cobrir várias áreas. Este aqui que se refere a doentes de câncer de mama tem em cima uma linha que diz data de diagnóstico. Eu fui à base de dados, como vos digo que tem dados de 2012 para a frente, e eu disse quero diagnósticos de 15 até ao fim de 16, dois anos. Quero doentes de câncer de mama. E escolhemos o câncer de mama pela localização topográfica. C50, câncer de mama. Localização. Comportamento maligno. É o que diz em cima. Depois, é tratamento pré-IPO. Não queremos, queremos só doentes tratados no IPO. Portanto, os outros estão lá na base de dados, mas não entram para esta análise. E depois, em questão de histologias, há um conjunto de códigos histológicos. Este já está feito, e digam-nos o que é que está excluído ali. Excluímos as histologias da área da umpoematologia, que não faz sentido aqui. Mantivemos as outras histologias todas. O que é que isto me disse? Disse-me a tua base de dados, o VISION, tem com estas características 1.812 doentes. Tem 1.812 doentes que se distribuem por estadios de acordo com aquele gráfico circular em baixo. Portanto, são sobretudo estadios iniciais. Os estadios mais avançados, que é aquela fatia mais escura, são apenas 4% dos doentes de cancro de mama. O que é bom para prognóstico das doentes. Digo das doentes no feminino, mas por acaso há 13 trabalheiros nesta lista. Portanto, uma doença que também nos afeta a nós. Número de doentes por grupo etário, maior prevalência entre os 45 e os 55 anos. Mais curiosamente, doentes relativamente novas. E depois, claro, mais dos 65 para a frente na generalidade dos cães. E depois então, um conjunto de dados relativos a estes doentes. 1.600 fizeram cirurgia, 1.100 fizeram radioterapia, 1.400 levantaram medicação na farmácia e 1.100 fizeram tratamento no hospital de dia. Portanto, tiveram preparações na farmácia. O que é que estes dados interessam? São outcomes que interessam aos doentes. E este primeiro slide, ou primeira power pivot, é para vos mostrar o que está na base de dados. Se eu tenho o que o doente levantou na farmácia, eu tenho o nome dos medicamentos. E tenho a data dos levantamentos. Se eu tenho os dados dos doentes, também tenho as datas em que eles tiveram a admissão, tiveram as consultas, tiveram os diagnósticos, tiveram a data de óbito, se foi o caso. O outcome que interessa aos doentes, que é o outcome da progressão, o outcome da sobrevivência global, não será mais do que fazer umas contas a seguir com estas datas que acabei de vos referir. Se eles tomaram um determinado medicamento, e em termos de diagnóstico tiveram uma determinada admissão ao serviço de urgência, eu posso relacionar as admissões do serviço de urgência em termos daquilo que é o código da doença que eles levou lá, com o medicamento que estavam a fazer. E consigo com isso relacionar aquilo que são os efeitos secundários que os meus doentes efetivamente tiveram a tomar um determinado medicamento. E com isto consigo construir partilhas de risco que digam olhem, eu não quero mais mucosites para além do que x% dos doentes. Um exemplo apenas. Vamos agora para uma folha em branco para construir um caso desde o zero, para vocês verem que isto não foi um daqueles baralhos de capas à mágico construído para a demonstração. Muito bem, eu tenho uma pergunta. A pergunta é, quanto tempo é que os doentes sobrevivem ao momento da cirurgia? Portanto, para calcularmos aqui uma sobrevivência, quanto tempo é que os doentes sobrevivem à cirurgia? E vou complicar agora um bocadinho as perguntas para a base de dados. Eu vou dizer, eu quero doentes, não é que fizeram uma cirurgia qualquer, que fizeram uma gastrectomia, eu quero doentes, pronto, gastrectomia, fazemos aqui a pesquisa, gastré, ele vai trazer os gastrés para cima e a gente escolhe as gastrectomias que queremos, podemos não querer todas, ou pode haver uma palavra ou um termo que tem gastrectomia, mas que não nos interessa, ficamos neste caso com todas. Eu vou querer, em termos de anos diagnóstico, o 15 e o 16, portanto, vamos à base de dados escolher só 2 anos, também porque trouxe a base de dados para um portátil, e ela pode ficar um bocado pesada, mas de qualquer maneira. Com diagnóstico de diabetes, vai-me interessar os doentes que, para além de terem cancro, são diabéticos. Acrescentar aqui um código de diabetes, que em termos de ICD é o 250XX, ou seja, são os 250 com as terminações todas. Ali em último está um 250 que não interessa, aquele é, não sei o que, faz parte de outra coisa. Portanto, para mim tem a ver, isto permite excluir. Se tem cancro de estômago, C16, vamos pôr aqui um cancro de estômago, porque pode um doente com outro cancro ter feito uma gastrectomia por outro motivo qualquer, e não. Quero as gastrectomias que têm a ver com cancro de estômago. Muito bem, estão terminadas as perguntas, e agora vou querer saber quantos doentes, eu vou querer saber quantos doentes é que fizeram. A pivot table permite, mira ali, aquelas variáveis laterais, selecionar, porque já tem um conjunto de variáveis de default, e depois tem aquelas que são construídas por nós, portanto, é isto que o alto campo de juízes do lado faz. É perguntar aos médicos, o que é que os senhores um dia vão querer conhecer? Ah, vão querer saber para já se isso tem doentes ou não tem. Imaginem que está a chegar um ensaio clima. Um estudo observacional retrospectivo. Um estudo observacional retrospectivo, que eu quero os doentes com estas características, e um marcador genético qualquer. Quantos doentes é que houve há dois anos, desde há dois anos, no hospital sobre isto? Bem, eu podia ir ali, selecionar esse marcador, e já respondia em termos de despiste rápido, para quem está interessado em fazer o estudo observacional, quantos doentes é que há com essas características. E agora eu vou querer saber quanto tempo é que estes doentes sobreviveram à cirurgia. Portanto, vai-me interessar saber, conhecer um conjunto de dados, que é, por exemplo, a data em que foram diagnosticados, o ano de nascimento, isto mais à frente pode ser importante para perceber se eram mais novos ou não eram novos, e por aí fora. Bom, dizer-vos antes disso, enquanto se põe aqui de lado as variáveis, dizer-vos mais qualquer coisa, que é, este conjunto de dados, e quem conhece as bases de dados hospitalares, vai perceber do que eu estou a falar. Eu estou aqui a pagar na data diagnóstica, a ser arrastada neste momento aqui para esta coisa. Uma base de dados diagnóstico no vosso hospital vem de onde? Olhem, no meu vem do registro oncológico. Pode vir do processo dos doentes, por isso é que isto não é fácil transpor, mas é possível transpor, adaptar à realidade de cada hospital. E as cirurgias vêm de onde? Bom, as cirurgias vêm da base de dados da cirurgia, onde está uma base de dados que contém a data da cirurgia, essa faz parte da pergunta que eu fiz, que é quanto doente sobreviveu à cirurgia, portanto eu vou comparar a data de cirurgia com a data de morte, o código da cirurgia, neste caso vamos ver se os códigos me satisfazem completamente ou se tenho que escolher alguns, e alguma informação de base que me interesse para, junto com o perito médico, dizer qual é a cirurgia. Porque o médico que estivesse sentado ao meu lado a fazer isso, eu ia-lhe perguntar, se eu estou, nós gastrectomia, estes códigos são típicos, mas há outros códigos que se usem, porque pode acontecer de ele ter interesse em incluir alguns outros códigos que para nós, eu economista, outro analista de dados, não esteja à primeira vista a ver que para um determinado problema também seja importante. Também está aqui a base de dados dos utentes, porque se eu tenho um código que identifica o doente, que é anónimo nesta fase e por isso é que posso partilhá-lo na internet. Também a data de óbito, pois isso vem da base de dados dos doentes. E finalmente os ICDs, que eu usei lá em cima para, que eu usei lá em cima, os ICDs vêm da base de dados GDHs, pois os ICDs são codificados na base de dados GDHs. Portanto, senhoras e senhores, eu estou a cruzar aqui quatro bases de dados do IPO, noutro hospital não sei quantas seriam. E a vantagem do Vision é esta, e de qualquer sistema que possam construir em Power Pivot nas vossas instituições, é que eu tenho quatro bases de dados, com dados atualizados até 31 de 12 de 2017, alguma coisa já há por 2018, mas só porque não está ainda completo, contudo é que não estou a demonstrar já de 2018, eu consigo cruzar quatro bases de dados em dois minutos. Vou ampliar agora esta tabela que construí para vocês verem os cabeçalhos, porque aqui está pequenino, se calhar não conseguem ler, e vêm que em cima está a data de óbito. Está uma coisa chamada ano, ano de nascimento. Eu prefiro usar anos de nascimento do que data de nascimento. Uma vez mais aquela questão da privacidade dos doentes. Para estas coisas não interessa nada se nasceu a 13 de março ou a 13 de setembro. O que interessa é o ano, para ver a idade do doente. Portanto, se isso basta, está lá o ano, não tenho de conhecer o dia de aniversário do doente. A data de diagnóstico é importante. Como a minha pergunta foi a data de cirurgia e quanto tempo é que o doente sobreviveu, eu o que vou fazer agora, porque o Power Pivot não é mais um sistema de seleção de dados na base de dados, é exportar isto para Excel, gerar um ficheirinho que o Power Pivot me permite gerar para Excel e depois em Excel, vamos pôr isto em Excel. Há aqui uma transição que tem de ser feita, que é transformar o CSV que sai o ficheiro de texto num ficheiro que o Excel consegue ler. Nós transformamos o Excel num sistema de colunas em que consigo fazer a diferença das datas, da data de cirurgia e da data de óbito. Antes de irmos fazer a diferença, chamar a atenção para uma coisa. Calcular o tempo de sobrevivência dos doentes implica diferenciar a data do óbito para a data de cirurgia. Está bem, e os que não morreram? Por isso é que definimos sempre um tempo de follow-up. Seja na observação do medicamento, seja na observação de cirurgias, nós dizemos eu vou calcular a taxa de sobrevivência à cirurgia ou a taxa de sobrevivência dos doentes numa determinada janela de follow-up. Essa janela pode ser de um ano, pode ser de dois anos, por exemplo, mas nessa altura para os vivos eu vou ter dados censurados. Ou seja, eu vou ter os doentes que ainda estão vivos aos dois anos e os doentes que morreram aos seis meses, aos oito meses, o que quer que seja que eu possa. Pronto, aqui está em Excel, agora não vale a pena continuar, mas seria fazer a conta entre a data de cirurgia e a data de óbito e depois fazer a truncagem dos doentes que estão vivos. São estes dados que depois me permitem alimentar, por exemplo, as curvas ROC e outras quando as viram há bocado em matéria de... quando foram estimadas para os medicamentos. Pronto, estes dados, e isto foi para demonstrar como é que se responde uma pergunta. Faz-se conta que o clínico entrou na sala e disse, olha, eu tenho aqui uma dúvida. Quero saber quanto tempo é que os doentes sobrevivem a esta cirurgia. Quem diz a gastrectomia diz a uma das partes do pâncreas, uma cirurgia no cérebro, o que quer que seja. Quanto tempo é que os doentes sobrevivem, quando têm estas determinadas características de baseline. Por exemplo, quando já estão no estadio avançado da doença, quando já tiveram uma cirurgia prévia contra as características. Faz essas perguntas todas e depois conseguimos responder àquilo que interessa. Agora tenho um exemplo semi-acavado porque o tempo está esgotadíssimo e peço desculpa à APA e aos ouvintes por esta demora. É um exemplo na área do medicamento. Acredito que houvesse interessados nessa área e, portanto, preparei. Escolhi um medicamento já antigo, já genérico, também para contornar aqui a questão das marcas comerciais, o Doce Taxel. E, portanto, selecionei Doce Taxel, selecionei que vou escolher os doentes em determinado ano. Eu aqui quero analisar genericamente quem são os doentes que estão a fazer. Já vão ver a folha que vamos gerar no fundo. Uma análise, uma panorâmica sobre o Doce Taxel. Portanto, agora, 15. Vamos pôr mais anos para aumentar aqui a amostra. Vamos pôr o 16 e o 17. Pronto. Rapidamente temos 1.800 doentes. 1.800 doentes que eu conheço e consigo buscar individualmente. Tenho ali quantos são. Eles são 1.800 divididos, 700 no ano, 700 no outro, 745 no outro. E depois tenho uma tabela que já tinha pré-preparada em baixo. Vou ampliar para poderem ver como estão. A maioria, felizmente, está vivo. Há ali um doente que já faleceu. É o único doente porque estão ali as tomas todas do doente. Isto agora pode ser exportado para a Excel e posso começar a desenhar a curva ROC dos doentes que fizeram Doce Taxel. Ainda lhe posso associar aqui uma doença em particular e outras características de baseline e é com isto que geram os resultados que viram há bocadinho. Portanto, imensas possibilidades, sobretudo se fizermos o básico e com isto vou passar à imagem de mim próprio e terminei a apresentação dizendo-vos que os Outcomes começam com um trabalho interno com aquilo que mais valioso tem dentro do hospital. Os dados dos vossos doentes que é aquilo que querem otimizar e a qualidade técnica dos vossos peritos. A seguir vão organizar o hospital para recolher dados, vão fazer as vossas listas de mínimos, vão começar a recolhê-los, ainda que num bloco de papel de início, rapidamente dinamizam a parte informática e depois começam, numa lógica incremental, a melhorar estas capacidades. Também em função daquilo que são as solicitações externas, porque vão começar a aparecer os pedidos de estudo por investigadores vossos, por parceiros externos, as parcerias e as partilhas de risco e tudo isso alimentará o processo que vai crescer naturalmente. O futuro qual é? Há um projeto importante em curso que é introduzir aqui a lógica cronológica e passar das palavras à ação em matéria de Patient Pathways e ter finalmente desenhado o pathway que os meus doentes fazem para eu poder compaginar com aquilo que são as boas práticas e aquilo que os peritos recomendam. Numa lógica cronológica e, portanto, essa dimensão está a ser introduzida agora na base de dados e será o próximo desenvolvimento. Muito obrigado, Dr. Alexandre Lourenço, e a todos os que estão a assistir. Muito obrigado, Francisco. Foi excelente a exposição e realmente a nota do trabalho que tem sido feito do IPO do Porto sobre esta temática e particularmente da liderança neste processo. eu creio que dava nota também aqui aos nossos participantes que podem fazer ou colocar perguntas através do quadro de perguntas e respostas e que naturalmente o Francisco fará o favor também de responder. Eu desde já, enquanto não temos aqui perguntas da audiência, eu creio que a grande questão aqui de perguntar ao Francisco é mesmo de tentar perceber qual é que é a recomendação imediata. Um hospital que não tenha feito ainda nada desta área e que a maioria dos hospitais estará nesse, pelo menos em Portugal, estará nesse ponto de partida, qual é que é a recomendação inicial para iniciar este processo? A competência mais crítica para isto pode parecer um lugar comum, quase aquelas frases que aparecem no Facebook, mas o mais importante é querer fazer. Portanto, a questão da liderança é muito importante. E depois é ter um conjunto de peritos connosco, porque pode estar no topo da instituição querer fazer, mas não precisar das pessoas para fazer, eu vou precisar dos peritos médicos. E, portanto, o principal e o início seria a constituição de um steering group para liderar este processo. Depois também, eu diria, viram aqui um processo que vai buscar os dados de todo o hospital. Podemos começar por uma área particular, não perdendo de vista que rapidamente vai ter que ser alargada a outras áreas. Portanto, um Champion Project na área das cataratas, como eu mostrei há bocado, se levar a motivar o hospital pode ser bom. Não digo na área das cataratas, mas noutra área qualquer onde permita recolher dados que as cataratas começavam a rápido. Tem uma consulta pré, tem um momento da cirurgia e tem uma avaliação pós. Com três momentos fazemos aquela avaliação e, portanto, se arranjarem um procedimento, uma doença ou uma área onde consigam fazer isto, melhor ainda. as doenças crónicas tipicamente é mais difícil porque implica observar o doente durante mais tempo. Geralmente são vários anos até se conseguir ter resultados e há muito mais variáveis de compounding neste processo. Em paralelo a isto, a questão dos sistemas de informação, há duas coisas que têm que ter em paralelo. Uma delas é o processo dos sistemas de informação. Os sistemas de informação têm de ser amigáveis para a recolha automática de dados. informática significa informação automática e informação automática significa os dados, o conhecimento, aquilo que por aí flui, cai nas bases de dados de forma sem necessidade de intervenção das pessoas, melhorando com isso a eficiência e também a segurança de ter alguém a copiar dados do papel para o sistema. Pode introduzir erros e sabemos que introduz para as auditorias serem muito necessárias. Isto é um dos temas que têm de ocorrer em paralelo. O outro seria o tema dos contratos e dos incentivos. Quanto mais os hospitais como um todo, as seguradoras, incentivarem os seus segurados a trabalhar nesta lógica de out-campos e internamente também as pessoas que tiverem autonomia para decidir porque estão a perseguir resultados baseados em out-campos, mais rapidamente as pessoas se mobilizam em direção a isto. porque se no momento inicial contamos sobretudo com a vontade de construir e de fazer, se pudermos em determinada altura fazer com que isto conte para a avaliação das pessoas e das instituições, melhor ainda. Portanto, o desafio será introduzir, por exemplo, os contratos de programa variáveis. Já há uns 5% que são de qualidade e eficiência, mas em muito maior número e ligados a estes temas que interessam aos doentes. Vão desde os resultados com aquilo que são as intervenções que lhes proporcionamos como a questão dos dentes. Nós temos aqui algumas perguntas. Não estão a ser colocadas na caixa de perguntas e respostas, na Q&A box que podia para os participantes utilizarem, podem encontrar no canto inferior do ecrã, mas já temos aqui Há ali uma pergunta dos cuidados comunitários, não é? É, não seria aqui o sentido ideal para todos verem, mas eu de qualquer forma leio a pergunta e agradecer o favor de responder. Mas a primeira é aqui da Inês Moital. De que forma poderá ser implementada a transferência da informação sobre a perspetiva do doente para os cuidados de saúde primários ajudando a minimizar as preocupações sociais? Os cuidados primários são fundamentais, isto não é um lugar comum. Eu acho que são um lugar interessantíssimo. Do resto, a experiência portuguesa desta área não conheço, em matéria de recolho de adultos, não sei o que se está a fazer, mas há alguma experiência em Inglaterra que seria interessante usar e fazer a translação para cá. A área dos cuidados primários é fundamental, quer em situações agudas, quer na tal gestão da doença crónica que falamos, pode ser a diabetes, pode ser o cardiovascular, onde temos todo o interesse em acompanhar o percurso dos doentes. A área da diabetes promete ser uma área não só de maior enfoque em termos de prevalência, mas sobretudo em termos de despesa para os próximos anos. É uma área onde vamos querer continuar a tomar as melhores decisões sobre aquilo que mais efeito tem para os doentes, aquilo que é mais inteligente para organizar o sistema. Acredito que não haja uma grande estandardização nos procedimentos aí, portanto teríamos todo o interesse num primeiro momento em estudar o que existe e logo a seguir em propor intervenções. A área da saúde mental também é muito importante nesta área. Tudo aquilo que implica um contacto próximo com o doente, os cuidados primários são a instituição privilegiada, portanto eu estava a ver os inquéritos de qualidade de vida. Estes de que aqui falei ou outros específicos de patologia e a recolha de indicadores de progressão da doença, de acompanhamento dos doentes, aqueles da catarata foram apanhados num único momento, durante a cirurgia e na consulta pós, mas aqueles que os meus médicos apanham para a progressão do cancro, portanto o follow-up que fazem vivo sem evidência da doença, a doença progrediu no dia tantos de tal, estes registros noutras doenças podem ser feitos pelos cuidados primários, portanto eu diria que este sistema pode ser talvez numa lógica de uma doença que está a ser monitorada pelos ACES e pelos Centros de Saúde, facilmente implementada. Eu acho que os ACES são fundamentais nisto. Eu falei de cancro numa lógica holística de IPO do Porto, porque em tempos na ACSS eu e o Dr. Alexandre Baurenso, noutras funções que teve, estimámos a carga de cuidados que os doentes faziam, nomeadamente nos IPO's, e descobrimos que, eu corrijo-me se o número estiver errado, 95% era feito no IPO, e portanto eu tenho a perspectiva completa ou quase completa dos doentes. Noutras situações não será o caso, e os cuidados primários serão até o melhor sítio para ter essa perspectiva dos doentes. E como este acompanhamento tem de ser holístico, é nos cuidados primários que tem de ser feito, não é no hospital onde estão pontualmente para resolver uma situação mais diferenciada ou mais aguda. Não é extraordinário, aliás, o caminho que se desenvolveu desde então, porque, como recordo, quando perguntávamos alguns hospitais quantos doentes tinham com câncer da mama ou colo do útero, quanto é que teriam tratados no ano anterior, ninguém saberia, mas saberiam quantas intervenções cirúrgicas tinham realizados esses doentes. E realmente o trabalho que tem sido feito no IPO do Porto é extraordinário. E eu creio que o tema que nos traz nesta terça-feira com, dará naturalmente para continuarmos a trabalhar em conjunto, até no sentido de desenvolvermos workshops temáticos, porque eu creio que existem vários hospitais que também querem iniciar este processo e ainda não têm os meios e é preciso forçar também essa liderança e fomentar essa liderança para que seja possível, no nível do Serviço Nacional de Saúde, alargar esta experiência do IPO do Porto e a liderança que tem sido conseguida, particularmente pelo Dr. Francisco Rocha Gonçalves. Existe aqui outra área que certamente fará algum sentido desenvolver, que não foi aqui abordada, mas que também sei que o IPO do Porto que é feito um grande trabalho, que é na questão do costeio. E desenvolver metodologias de costeio porque a questão de valor é essencialmente uma relação entre os resultados alcançados e o custo. E aqui fará sentido também voltarmos a esta temática mais à frente sobre a questão de como é que nós mesmo a nível hospitalar, e temos tido grandes dificuldades nesta área, já há largos anos atrás, até da implementação da contabilidade analítica, e também naturalmente de outro tipo de custeio mais avançado, como o custeio de Activated Based Costing. Há aqui outro ponto que certamente fará sentido falar, e que já foi aqui um pouco abordado, que é esta questão da continuidade de coitados. Fazia já aqui a ponto também para a terça-feira com, que não vai ser realizado no dia 1 de maio por motivos óbvios, que será o feriado do Dia do Trabalhador e vai ocorrer no dia 8 de maio, mas que o tema será relacionado com os cuidados continuados e o papel dos hospitais também nesta rede de cuidados continuados. E vamos ter como orador o professor Manuel Lopes, coordenador nacional da rede de cuidados continuados. Portanto, para toda a audiência, registar na agenda uma questão também preocupante, que é esta questão da resposta dos cuidados continuados e como é que até os hospitais podem promover e organizar-se para ter uma melhor resposta nesta área. Eu, como o nosso tempo, nós já ultrapassámos o tempo previsto, demora para estas, à terça-feira, com, para este webinar. Eu dar uma última palavra ao Dr. Francisco Rocha Gonçalves, quero deixar aqui uma mensagem final para a nossa audiência sobre este tema, que certamente não se escutará neste webinar e vamos continuar a trabalhar, para que estes resultados que são francamente positivos do ponto de vista nacional e são, devemos dizê-lo, muito inovadores também a nível internacional. Francisco. Muito bem. Em termos de mensagem final, eu diria, esta peça da gestão de Outcomes é uma peça num puzzle maior, que é o puzzle maior de entregar resultados aos nossos doentes. E isso é aquilo que nos move. Pelo meio, como bem referiu, há as questões do valor. A questão do valor significa compaginar estes resultados com o nível de investimento, por várias razões, mas a principal das quais, eu diria, para explicar e tranquilizar os mesmos doentes e as famílias e os saudáveis que amanhã podem estar doentes, de que o Sistema Nacional de Saúde usa de forma responsável aquilo que são os meios de que dispõe. Questões de financiamento à parte e outras, isso é tema para outra conversa, e sobretudo não é uma conversa para ter com os doentes. Aos doentes importa, sobretudo, conhecer que as instituições portuguesas lhes entregam o melhor que há em nível europeu. E que, por outro lado, quando fazem uso daquilo que os portugueses entregam quanto recursos através dos importes fazem o melhor uso possível. Estas, enquanto portugueses, seriam as duas perguntas que teria para fazer e a avaliação da Alpcâmes é que permite responder estas perguntas. Porque perceber se os hospitais poderes se tratam melhor ou pior que os hospitais europeus é com a Alpcâmes que se discute. E, por outro lado, saber se usam bem os meios financeiros que dispõe é também com aquela dimensão da avaliação da Alpcâmes, a avaliação dos custos que o Dr. Samuel Lourenço referiu, que se faz. Este processo é fundamental para aquilo que é o sedimentar dos próximos passos do Serviço Nacional de Saúde. Terá, ineditavelmente, que ser feito através de um clima de grande confiança e ideal como toda a sociedade portuguesa. Bem, Dr. Francisco, muito obrigado pela excelente exposição. Acho que todo o painel de participantes sente-se muito honrado com esta excelente apresentação. e, em nome da Ciência Portuguesa do Instituto Hospitalar, o meu agradecimento profundo por partilhar este conhecimento e pelo trabalho naturalmente desenvolvido. E, certamente, vamos ter mais oportunidades para falar sobre este tema e desenvolver este tema. Muito obrigado a todos por terem assistido mais a esta terça-feira com e marcamos na agenda já para o próximo dia 8 de maio, e, neste caso, dedicado à questão dos cuidados continuados e como é que a gestão hospitalar pode promover uma melhor articulação com este nível de cuidados. Dr. Francisco, muito obrigado mais uma vez. Foi extraordinária esta apresentação. Obrigado a todos os amigos que tiveram paciência para estar aqui durante mais de uma hora comigo. Muito obrigado, então, a todos. Até à próxima. Obrigado.